Vira e mexe as pessoas chegam pra mim, Leandro, qual bomba eu tenho que comprar? Leandro, qual bomba é a melhor? Qual é o melhor custo-benefício? Eu vejo muitas pessoas focadas em bomba, eu tenho que comprar uma bomba, eu tenho que comprar uma bomba, eu tenho que comprar uma bomba. Mas aqui vai uma notícia pra você, que provavelmente não te contaram dentro da sua formação e etc. Falaram que existia uma bomba. Falaram que você tinha que fazer medição, mas você sabia que pra você utilizar uma bomba de amostragem, você obrigatoriamente tem que ter um calibrador. Calibrador, ou um medidor de vazão volumétrica. Sim, não basta ter uma bomba tipo essa daqui, você precisa ter um equipamento tipo esse daqui, que é um medidor de vazão volumétrica. Um calibrador. Ah, Leandro, só esses dispositivos eletrônicos? Não, você pode ter também os analógicos, vamos dizer assim, de bolha de sabão. Famoso bolhômetro. Lá, a bolinha na bolha, ficar na bolha de sabão subindo, com o medidor, é. É prático. Hoje em dia, não, de forma alguma. Mas é o mais barato. Então, só pra você começar a raciocinar. Você vai comprar uma bomba, mas você vai precisar de um medidor de vazão volumétrica. Além dos rotâmetros, são um medidor de vazão volumétrica? São medidores de vazão, mas não são dispositivos para aferição de bombas. Então, a gente tem que ter um padrão melhor do que eles. Então, começa o despêndio de dinheiro aí. Começa na formação do seu plantel de equipamentos. Então, não basta ter uma bomba. Você tem que ter um medidor de vazão volumétrica também. Então, isso é interessante você ter em mente. Então, começa a botar isso na ponta dos lápis. Será que é a hora de eu fazer esse investimento? Será que é a hora de eu dar os próximos passos? Então, a gente vai tratando desses temas aqui. E eu quero que você reflita. Ricardo fez uma pergunta aqui. Deixa eu tentar responder ele aqui. Leandro. Deixa eu colocar aqui, Ricardo. Antes de a gente passar para os próximos tópicos. Leandro, há alguma atualização e alguma norma de fabricação de equipamentos de medição que tange bombas e padrão de calibração porque os equipamentos exos são muito mais caros. Então, vamos responder a primeira pergunta do Ricardo. Existe um padrão, uma norma para a confecção de bombas de amostragem? Sim, Ricardo. Existe o que eu vou tratar aqui ao longo dessa aula hoje. Beleza? É a BNT ISO 13000. Deixa eu pegar o nome da cabeça em alguma coisa. Mas é obrigatório? Não. Tem alguma norma que faça referência a isso? Não. Não tem. Então, é a ISO 1337. Ok? A ISO 1337 estabelece os padrões para a fabricação de bombas de amostragem pessoal. É uma obrigatoriedade? Não. São requisitos técnicos. São requisitos técnicos para você ter ali. É normativo, mas não é normativo. É um padrão que deve ser aceito. Enquanto isso não for incorporado em uma norma, então, não é obrigatório. Então, a gente não trata aqui na nossa área de higiene ocupacional da gente que a gente chama de metrologia legal. Que é o que, por exemplo, está associado à balança do açougue que você vai. Ali é metrologia legal. Então, ali tem todo um processo que você tem que seguir, é obrigatório, etc. Para a higiene ocupacional, não. Bom, o pessoal pergunta na norma, é a norma ISO 13137. ISO 13137. Tá? Não é a BNT. É só ISO, tá? Não tem essa norma em português. É só em inglês. Então, ela não é obrigatória. Então, esse é um ponto que vocês têm que pensar. Tá, Ricardo? Então, essa é a responder aí. Existe esse padrão. O Ricardo perguntou por que que diz equipamentos AX, ou seja... Ou, fugiu o nome agora, Ricardo. Manda aí para mim o que quer dizer AX. Intrinsecamente seguros. Desculpe. Desculpe. Intrinsecamente seguros. Equipamentos intrinsecamente seguros são tão caros. Um é a blindagem que tem que ser feita ali para evitar qualquer tipo de faísca, né? Então, existe a engenharia da construção desses equipamentos, que costuma resultar em equipamentos mais caros. E todo o processo de certificação desse equipamento, isso é caro, né? Você tem que certificar o equipamento. Não fica barato isso. Então, essa questão da blindagem de bateria, de locais para não ter corrente elétrica, para não ter faísca, e por aí vai, você tem que ter toda a blindagem desse material. Isso custa caro. Então, são materiais consultivos caros e além do processo de certificação deles, que não é barato também, né? Então, isso daí são algumas das questões que têm que ser levadas em conta. E, pessoal, essa... Está fazendo sentido? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Essa questão de tudo o que eu estou construindo para vocês aqui em relação a equipamentos de medição, a amostragem e etc. Eu não quero só dar as dicas técnicas aqui para vocês. Eu quero que vocês saiam dessa aula que hoje é refletindo a situação atual que você está. Será que os equipamentos que eu tenho me permitem ser um profissional que vai galgar bons contratos, que vai me galgar oportunidades diferenciadas no mercado, ou se eu continuar da forma que eu estou, sem os conhecimentos que eu tenho, que isso daqui é o mínimo, sabe? Como que você pode parar para pensar que um higienista ocupacional, um profissional que atua na área de segurança do trabalho, que tem que comprar os seus próprios equipamentos, não sabe avaliar se aquele equipamento é bom ou atende o mínimo dos requisitos que ele necessita, entendeu? Então, isso daqui é algo que você tem que pensar. Será que eu sei avaliar aqueles equipamentos? Será que eu estou seguro com aquilo que eu tenho ali de equipamento? Esses equipamentos me permitem a chegar aonde eu estou? Vou dar um exemplo aqui do Ricardo. Eu estou tomando a liberdade de falar com o Ricardo aqui, porque a gente já se conhece há muito tempo, né, Ricardo? A gente tem relações aí das empresas há muito tempo. O Ricardo tem uma empresa em Rio das Oças, está escrito aí, mas uma KR, região dos lagos ali no Rio, que atende principalmente empresas offshore, né, que estão fazendo exploração de petróleo, os oligados ali, né, Ricardo, a parte de produção petrolífera do Brasil. Ou seja, trabalha em muita área classificada, né? Então, será que o Ricardo pode ter qualquer tipo de equipamento? Será que o Ricardo não tem esses conhecimentos, né? O Ricardo, eu sei um cara que tem, ele está dentro de uma grande empresa na área de segurança de trabalho, ele é um dos responsáveis ali, então, eu sei que ele tem. Mas será que se ele não tivesse esses conhecimentos, ele estaria trabalhando para essas grandes empresas multinacionais que oferecem bons contratos, contratos de longo prazo, etc? Isso tudo está relacionado à segurança do profissional, a saber o que ele está fazendo, tá, gente? Isso aqui é muito importante vocês terem em mente, porque é muito fácil eu fazer uma aula aqui para vocês, eu vou falar, para você comprar uma bomba, ela tem que sair na 13.137, seu calibrador tem que ter isso, beleza, vai sair daqui, mas qual que é a relevância disso para você como profissional? Como que isso vai mudar a sua vida profissionalmente? Então, eu gosto de trazer exemplos reais e situações para vocês refletirem aqui, e foi ótimo, sim, o Ricardo, eu estava querendo, quando eu planejei essa aula aqui, eu pensei em alguns exemplos, e foi ótimo, assim, coincidência da vida, o Ricardo está aqui para eu dar ele como exemplo. Então, parem para vocês pensarem, que tipo de cliente vocês querem atrair? Quais são os clientes que vocês querem ter nas suas consultorias? Ou que tipo de empresa você quer trabalhar? Sabe? Ou aonde você trabalha? Eu falo muito isso sobre a segurança na avaliação dos agentes químicos. Começa desde que, desde a escolha dos equipamentos que você vai trabalhar. como que você vai ser visto pela pessoa que te contrata. Se você não tem a segurança nem para determinar quais equipamentos você usa para fazer uma medição, quiçá você vai saber como fazer a medição. Quiçá vai saber se você precisa fazer a medição. Quiçá vai saber se tem aquele risco. E as boas empresas, as empresas que pagam bem, as empresas que buscam realmente resultados, elas estão olhando para esse profissional. Gente, você tem que ficar ligado a isso. E talvez. E aí